O vídeo de hoje é pra quem comprou um Galaxy S20 e quer extrair o melhor do aparelho, conhecer funções novas que vão ser úteis no dia a dia. Eu separei 10 dicas bacanas pra este cara, que podem até servir em outros smartphones, mas o foco será o S20. Vamos nessa? Se você ainda não tá inscrito no canal, não deixe de fazer isso. É só ir embaixo do vídeo, escolher a opção inscrever-se e depois ativar o sininho pra ficar sabendo sempre que eu publicar conteúdo novo. É de graça e você me dá uma força gigante. Ok, a dica número 1 é a de marcar aplicativos, ou como eu prefiro chamar, o procedimento anticurioso. Tem aquela situação em que você dá o seu smartphone pra alguém, vê alguma coisa em algum aplicativo, essa pessoa faz o que tem que fazer e depois continua mexendo em seu celular acessando outros apps. No S20, quando você entra ali no menu de multitarefa, como aparece na imagem, é possível marcar um aplicativo, fixá-lo na tela. Desse modo, se alguém pega o telefone, vai poder olhar esse app e só ele. Não tem como sair pra outro. Pra sair da aplicação, pressionam-se os botões multitarefa e voltar ao mesmo tempo, e aí o sistema vai pra tela de bloqueio, de onde só é possível sair com as digitais ou a senha do dono. Legal, né? Pra ativar isso, você faz o seguinte. Acesse o menu de configurações, esse que tem uma engrenagem, depois vá até a opção biometria e segurança. E então, outras configurações de segurança. Vá até o final e habilita a opção marcar janelas. Pronto, agora pra marcar um app e só possibilitar que ele seja visualizado, é só fazer aquilo que eu mostrei no começo. Dica número 2 também tá relacionada à privacidade e desrespeito a ocultar alguns álbuns da sua galeria. Por padrão, a galeria da Samsung vai criando diferentes álbuns relativos a aplicações variadas. Se você quiser que algum deles não apareça já de cara, é só tocar nos três pontinhos do canto superior direito, escolher ocultar ou exibir álbuns, e depois ligar a chavinha pros álbuns que você não quer que apareçam na tela inicial da galeria. Pronto, pra voltar a exibi-los, se for o caso, é só ir lá no mesmo lugar e desativar a chavinha. A dica número 3 deve ser legal pra quem não é de São Paulo e recebe por dia 15 chamadas de um número de São Paulo. É possível bloquear as chamadas dos contatos ou números que você quiser. Basta entrar no aplicativo de telefone, toca nos três pontinhos do canto direito, configurações, bloquear números. Note que é possível bloquear qualquer número que for desconhecido, ou seja, por padrão, não foi da sua agenda, tá bloqueado. Mas se você só quiser calar algum que acabou de te ligar, é só tocar em Recentes, escolher esse chamador e dar OK. Ou, pra bloquear algum contato seu, se for o caso, escolhe a opção correspondente e faz a mesma coisa. Número 4, atalhos muito simples e úteis pra câmera do telefone. Vamos dizer que você tá no app de câmera com a opção de tirar foto habilitada, e rapidamente decide que quer fazer um vídeo. Claro, você pode trocar ali em cima, e no meu caso eu já organizei pra deixar foto e vídeo lado a lado. Mas se você quiser realizar isso ainda mais rápido, dá pra simplesmente pressionar o botão de foto, e o S20 vai começar a gravar vídeo. Soltando esse botão, ele para. Bem legal pra emergência. Outra coisa, quando você vai fotografar alguém praticando esporte, ou então uma galera se mexendo na frente da câmera, em vez de capturar uma só foto, é possível tocar no botão de disparo e arrastar pra baixo. O celular vai acionar o modo metralhadora, tirando até 100 fotos em sequência. Aí, soltando o botão, as fotos ficam todas disponíveis em uma só opção na galeria, pra se escolher a melhor. Ou ainda, dá pra tocar nos três pontinhos lá em cima, e criar um GIF animado com todas essas imagens. Esses GIFs estão bem populares no WhatsApp e no Telegram, né? Número 5. Você sabe quem é, ou o que é a Bixby? É a assistente virtual da Samsung que tá integrada nos smartphones Galaxy. Ela até começou a falar português recentemente, mas, sinceramente, pouca gente liga pra isso porque ela simplesmente não é tão boa quanto a assistente do Google, que pode ser usada em qualquer Android. Ocorre que no Galaxy S10 tinha um botão dedicado pra chamar de Takuja. No S20 não tem, mas, por padrão, quando você pressiona o botão Power, em vez de desligar o telefone, simplesmente é chamada a Bixby. Eu sempre me atrapalho com isso. Pra desligar ou reiniciar, tem que pressionar volume pra baixo junto com o Power. Mas dá pra desabilitar essa historinha aí, viu? Vamos em Configurações, lá embaixo, em Recursos Avançados e em Tecla Lateral. Tá logo ali embaixo a opção Manter Pressionado. Em vez de ativar a Bixby, é só escolher o menu Desligar e pronto. Pressionou o botão Power, ele agora faz o que o Power deveria fazer. Ali em cima ainda dá pra delegar uma função, a quando você aperta duas vezes essa tecla. Mude se quiser. Dica número 6. Muitas pessoas se perguntam como é que faz pra gravar a tela de seus smartphones Android. Fazer um filme interno enquanto você mexe no aparelho. É algo popular no iPhone, por exemplo, mas que nem todo Android já inclui de fábrica. As pessoas que não tem isso, tem que ir lá na Play Store e baixar um app só pra fazer a gravação. E muitos desses apps são limitados. Não gravam direto o som do sistema, ou tem problemas de estabilidade e de qualidade. Isso não acontece no S20, ele tem um gravador muito bom. É só deslizar pra baixo ali no menu de notificações, deslizar pro lado e escolher gravador de tela. Olha ele lá. Ainda dá pra escolher se ele vai captar os sons que saem do celular, ou esses sons junto com o microfone, que é útil pra quando você vai explicar como faz alguma coisa pra alguém. É tipo uma videoaula fácil de fazer, né? Você vai mexendo e falando. Ali embaixo ainda tem a opção de escolher a resolução do vídeo, que quando tá sendo gravado, pra parar, é só tocar no botão Stop, o quadradinho ali em cima, e o arquivo vai direto pra galeria. Show! Vocês talvez já tenham visto alguém que tem Mac dizer que é muito legal o sistema Apple, porque é possível receber ligações do iPhone no computador. Sim? Não? Fato é que quem tem um Galaxy S20 pode fazer exatamente a mesma coisa. A dica número 7 é sobre o recurso Vincular ao Windows. Vá em Configurações, Recursos Avançados e ligue a chavinha Vincular ao Windows. Ele vai então pedir pra você inserir a sua conta da Microsoft, que são o e-mail e a senha usados pra fazer login no Windows 10. Depois de inserido isso no celular, é só ir ao computador, menu Iniciar e escolher o aplicativo Seu Telefone, que já vem instalado nas últimas versões do Windows 10. Nesse momento, fique de olho nas telas do PC e do celular, porque ele vai pedir uma série de autorizações pra que tudo possa funcionar. Você autoriza tudo e não tem muito erro não, viu? Uma vez feita a conexão, vai ser possível ver as notificações do Android no seu PC, receber e responder os SMS, ver e baixar fotos da câmera, olhar a própria tela do telefone. Isso mesmo, dá pra entrar em qualquer app e executar as funções deles sem problemas. E também fazer e receber chamadas pelo computador. Você vai clicando nessas funções e ativando. Ali embaixo, ainda tem o menu de configurações, em que dá pra deixar essa aplicação do Windows fixada ali na barra de tarefa, pra ser selecionada facilmente. Beleza, a dica número 8 diz respeito a uma função que chegou com os Galaxy S10, foi bastante divulgada e permanece aqui no S20. Muita gente nem sabe ou nem se dá conta. É o Wireless Power Share. Trata-se da possibilidade de você carregar outros dispositivos que são compatíveis com carregamento sem fio aqui, nas costas do Galaxy S20. Pra ativar isso, é só deslizar o menu de notificações e ativar a opção Wireless Power Share no menu superior. Pronto, a partir daí o S20 vira uma base de carregamento sem fio, pra que você coloque em cima dele qualquer dispositivo compatível, como esses fones de ouvido que eu tenho, ou como o Galaxy Watch Active 2 da Samsung. É bem útil pra emergências, né? Se você precisar de uma carguinha pra salvar sua vida ou a de um amigo. Número 9, a penúltima. Eu não sei vocês, mas eu gosto de deixar o meu sistema configurado pra rodar sem firulas, o mais rápido possível. Quando a gente abre e fecha apps, o S20 tem essa animação padrão, que expande o ícone até virar o app, ou diminui o app até virar o ícone novamente. É possível remover isso e deixar o sistema com cara de mais rápido, reduzindo a animação. Basta ir em configurações, depois em recursos avançados e ativar a chavinha pra reduzir animações. Pronto, depois disso a abertura e o fechamento de apps vai acontecer de um jeito aparentemente mais rápido e pra mim mais agradável visualmente. É mais simples. E por fim, no gerenciamento da tela inicial, a Samsung disponibiliza uma série de recursos de mudanças pra alterar, pra melhorar sua experiência. Hoje eu vou destacar uma. Vejam, por padrão, pra chamar o menu de notificações, é preciso ir com o dedo até lá em cima e deslizar pra baixo, o que pode ser um incômodo em termos ergonômicos. Se é pra mim, imagine pra quem tem mãos menores. Mas dá pra chamar esse menu deslizando pra baixo de qualquer lugar na tela inicial. Vamos fazer isso. Pressione em qualquer lugar da home screen que esteja sem aplicativos, depois escolha a opção config da tela inicial. Depois você vai na opção deslizar pra baixo para o painel de notificações e ativa. Pronto. Agora de forma muito mais cômoda, vai ser só deslizar o seu dedinho de qualquer lugar nas telas iniciais e o menu de notificações vai ser chamado da mesma forma. E com isso, a gente fecha as 10 dicas pra quem acaba de pegar o S20 e ainda tá se acostumando com o aparelho, quer extrair o máximo dele. Esse sistema realmente tem muitas funções, muitas alterações possíveis e eu espero ter contribuído de forma útil pra vocês darem uma tunadinha inicial por aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de escolher o gostei, é o joinha. Por isso que ainda não são inscritos, escolham inscrever-se, depois o sininho ao lado pra continuar acompanhando o meu conteúdo e me dar uma força enorme em inscrever-se. É de graça, então por que não? Siga-me nas redes sociais que estão na tela. Onde é que elas aparecem? Elas estão aí na tela. Ou aqui embaixo do vídeo. Me sigam lá no Instagram, no Twitter. E a gente se vê. Até mais.